Zerei o cardápio inteiro da hamburgueria nova do Cabana, fui conhecer de pertinho como se faz esses lanches deliciosos do Cabana Go. Pra começar, duas bolinhas de 35 gramas muito bem esmechadas na chapa, uma bolinha de American Cheese pra deixar aquele sabor delicioso e taca-lhe pão na chapa com manteiguinha pra deixar essa crostinha fantástica e o bacon mais crocante que eu provei na minha vida, meu favorito, o famoso Cheese Bacon. E não é só o Cheese Bacon deles que é maravilhoso, eles tem o PCQ clássico ketchup e mostarda e o maravilhoso Veg, que é esse queijo quente delicioso. Pra você comer todas as manhãs como um verdadeiro americano, com a American Cheese. E o Cheese Salada Pera, meu! Tava light daquele jeito, uma mordida na dieta, um golinho no melhor milkshake de leite puro que você vai beber na tua vida. Ah, como é bom comer. Nessa nova empreitada não podia faltar os famosos cookies do Cabana, com bastante Nutella de recheio, crocante por fora e o delicioso sabor de Nutella por dentro. Excelente!